Olá, tudo bem com você que está aí do outro lado? Espero que esteja tudo muitíssimo bem. Gente, hoje eu fiz uma seleção maravilhosa com mais de 15 perfumes que eu trago como dica para você aí do outro lado seduzir o seu macho. Isso mesmo, deixar ele na rédea curta, chegar poderosa com aquele perfume que vai seduzir. Então, a seleção está maravilhosa. Aqui tem para agradar a gregos e troianos, porque vocês sabem, né? Aqui no canal não tem preconceitos. Eu falo de todas as marcas, desde aquela mais baratinha até aquela um pouquinho mais cara. Então, aqui está uma seleção incrível que eu tenho certeza que vai agradar muita gente aí do outro lado. Então, eu peço logo que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então, eu vou, gente, não vou correr, tá? Para ficar um vídeo muito pequenininho, mas também eu não vou ficar enrolando. A gente vai logo direto ao assunto, porque eu quero mostrar todos para vocês e eu quero que vocês amem esse vídeo. Então, vamos lá, que o negócio aqui está maravilhoso. Bom, a primeira dica que eu trago nesse canal, nesse vídeo, né? No canal e no vídeo, mesma coisa. É esse maravilhoso aqui, ó. O Florata Flores Secretas. Esse daqui, gente, é meu terceiro frasco. Isso. Eu estava com três, agora, gente, eu já tive tantos que eu nem lembro. Mas esse daqui é meu terceiro, é meu quarto. Mas é maravilhoso, gente. Esse perfume aqui foi criado pela dona Botica para seduzir. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, primeira dica. Florata Flores Secretas. E assistam ao vídeo todo, porque tem muita dica diferente aqui. Como eu disse lá no início do vídeo, está uma mistureba de perfumes para seduzir, de tudo quanto é marca, importado, nacional, para agradar a todos os gostos. Aqui ninguém vai sair perdendo. Então, ó. Primeira dica abrindo esse vídeo. Florata Flores Secretas. O próximo é o maravilhoso que eu quis comprar nesse formato, porque eu achei super bonitinho. E eu queria esse formato na minha coleção. Já usei, gente. Maravilhoso. Exala, fixa muito. E eu gostei bastante dessa, né? Desse formato bastão do HP, na versão EDT, do Hypnotic Poison. Gente, maravilhoso esse perfume sensual, cremoso. Maravilhoso. Olha como ele é. Vocês vão me perguntar, onde tu comprou? Eu comprei no Beleza na web. Só lá que eu encontro essas versões aqui de bastão. E é maravilhoso, maravilhoso. É fácil de transportar. Coloca dentro da mochila, dentro da bolsa. Acabou, né? Quer usar? Só passar. Maravilhoso. Então, eu achei bem legal esse formato bastão, Hypnotic Poison, da Dior. Maravilhoso, tá? Não vou falar valores, quanto eu paguei em cada um, porque a gente já faz algum tempo, alguns aqui, né? Que eu comprei. Então, é a mesma coisa do que eu falar. Você vai pesquisar e vai dizer, uau, mas não está o mesmo valor. Então, pesquisem atualmente, na hora que estiverem vendo esse vídeo, tá? Depois de acabar de assistir, lógico. Então, vamos ao próximo. O próximo é o maravilhoso... Rebel and Diva. Esse bonitinho aqui, que tem esse cheirinho de pipoca maravilhoso, que vai agradar, porque eu sei que muita gente aí do outro lado adora o perfume adocicado e quer seduzir o seu boy, o seu macho. Então, ó. Rebel and Diva, da dona Avon. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu quero aproveitar e te convidar para conhecer o meu espaço digital da Avon. Então, aqui embaixo, no meu box de informações, eu vou deixar o link clicável do meu espaço digital, junto com o cupom, que você vai ganhar 10%. Você vai ganhar 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto no meu espaço digital da Avon. Então, estará aqui embaixo, o link clicável junto com o cupom de desconto. Entrem lá, conheçam o meu espaço, que eu tenho certeza que de sacolinha vazia, ó, ninguém vai sair, porque os preços estão incríveis, tá bom? Rebel and Diva, Farway, Avon. Vamos ao próximo. É o maravilhoso Coffee Sense do Boticário. Gente, maravilhoso esse perfume. Gostoso, cremoso, sensual. E vai arrasar, não vai arrasar? Essa linha é maravilhosa. Dessa linha aqui, eu acho que o único que eu não gosto é o tradicional, gente. Que na minha pele não tem boa fixação. Mas esse daqui, muito bom. Assim como o Duo, o branquinho, perfeito. Então, ó, incrível. Coffee Sense. Vamos ao próximo. É o que já vai ser descontinuado. Então, se você ama esse perfume, corra lá no meu espaço digital da Natura. Aproveitem que ele ainda está à venda. Então, aqui embaixo, no meu box de informações, eu vou deixar o link clicável do meu espaço digital da Natura, junto com o cupom que você vai utilizar na finalização da sua compra. E vai ter aí mais 10% de desconto. E está cheio de lançamento, relançamento. E esse bonitinho vai ser descontinuado. Então, se você gosta, aproveitem. Que é o maravilhoso, né? Luna Ruby. Vai sair, gente, de linha. Tanto é que eu já providenciei backup. Já comprei mais duas caixinhas desse daqui. Porque agora, né? Só naquelas edições especiais da Dona Natura. Não se sabe quando, né? Enfim. Então, Luna Ruby. Maravilhoso. Quente. Diferentão. Vale lembrar que aqui tem para todos os gostos. Então, respeitem o gosto alheio. Sem comentários ruins aí embaixo. Ah, eu não gosto desse, não gosto daquele. Se você não gosta desse, respeite quem gosta, tá bom? Porque vai aparecer outros aqui que, de repente, você gosta. A outra pessoa não gosta. Mas, então, cada um deixa o seu comentário positivo, tá bom, gente? Eu espero isso de você aí do outro lado. Então, Luna Ruby. Maravilhoso. Vamos ao próximo. Esse daqui é aquele frutado diferente, gostoso, importado. Que tem um preço acessível. Que é o Royal Rouge de Marina de Bourbon. Gente, esse daqui lindo, maravilhoso. Já tem resenha dele aqui no canal. Como a grande, maior, acredito que todos já tem resenha aqui no canal. Então, Rouge Royal Marina de Bourbon. É um frutado, delicado, gostoso. E eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado que gosta dessa proposta. Gosta de seduzir com essa proposta. Vai amar. E onde você encontra num precinho bem legal? Lá no site Giro Ofertas. Então, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu vou deixar o link clicável do site Giro Ofertas. Junto com o cupom, que é TAIGUARAVIP. Que você utiliza na finalização da sua compra. E ganha mais 10% de desconto. Então, visitem o site que é meu parceiro há mais de dois anos aqui no canal. Nunca tive problema nenhum. Muita gente já compra através do meu cupom. E nunca tiveram problemas. Então, tá aqui, Royal Rouge Marina de Bourbon. E vamos agora ao próximo maravilhoso e próximo, digníssimo. É o Bela Alteia da Eudora. Gente, esse perfume, além de ser sensual, é a cara da riqueza. Que perfume fresquinho, gostoso, mas tem sensualidade. Aquela sensualidade mais tranquila, mas tem. Então, é maravilhoso. Amo esse perfume, gente. Minha dica aí de Eudora para arrasar Bela Alteia. E vamos agora ao próximo, meu cabelo horroroso. Vamos ao próximo. Esse daqui, gente, não tem resenha aqui no canal até eu lançar esse vídeo. Mas ele vai ter, tá? Muito em breve eu vou estar aí trazendo resenha da linha de perfumes da Maritá. Que é uma linha de café aí que bomba no Nordeste. Agora está aí pelo Brasil todo. E eles lançaram uma linha com cinco perfumes. São dois masculinos e três femininos. E todos são classificados como parfum. Ou seja, tem uma quantidade maior de essência. Fazendo com isso que o perfume fixe por mais tempo na sua pele. E hoje eu trago como dica esse daqui, ó. O Grand Café. Gente, esse perfume tem flores brancas e tem nota de café. Ele é uma delícia. Super sensual. Não é parecido com Coffee Sense, tá? Muita gente pergunta, é parecido? Não, gente, não é. Será que é mais encorpado? Delicioso. Mas vem a resenha dele, tá? Bem assim, discriminando todas as notas, o tempo que ele fixa, projeta da linha Maritá. Então, Grand Café, sensualidade pura. Vamos ao próximo. Esse daqui é o maravilhoso Bulgarian Rose da Mahogany. Esse perfume de rosas maravilhosas, intensas, gostosas. Mas que ao mesmo tempo traz suavidade e sensualidade. Ele é poderoso, mas é aquele... Não é poderoso, sensual, mas calmo. Nada muito exagerado. Digníssimo, gente. Perfume maravilhoso. Então, essa maravilha aqui. Mahogany Bulgarian Rose. Vamos ao próximo. Mais uma maravilha da Dona Natura. Essencial Supreme, ou Supreme, né? Enfim. Delicioso, maravilhoso. E eu tenho uma amiga, gente, que é a Fabiana. Ela me disse que esse daqui é muito parecido com La Panthere, da Cartier. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Me desculpem se estiver errado. Ela disse, tá aí? Se tu não tem que conhecer o Panthere da Cartier, que é muito parecido o Supreme. É o Supreme que é parecido? Não! Já estou até louco, gente. É o Elixir. O Elixir diz que é bem parecido com La Panthere, da Cartier. Não sei dizer pra vocês. Esse daqui, tem gente que acha ele parecido com HP. Com Hipnoric Poison. Não acho, gente. Olha que eu tenho, né? Eu tenho. E não vejo semelhança. Não vejo semelhança. Esse daqui é muito gostoso. Muito gostoso. sensual, quente, incrível. Então, Essencial Supreme, da Dona Natura. Visitem lá meu espaço que ele está disponível, tá? Vamos ao próximo? Maravilhoso, da Dona Jafra. Que é o Varcha. Esse bonitinho aqui que é um floral amadeirado. Gente, que maravilhoso. Diferentão. Perfume que tem uma embalagem linda. E eu amo esse perfume, gente. Onde você encontra a Jafra? Tá, Jafra. Onde Jafra? Existe Jafra? Existe, gente. Jafra. Só que a Jafra não é aquela coisa de estar com comercial, com isso, com aquilo. Mas a Jafra ainda está bem poderosa no Brasil. E você encontra essa lindeza aqui, o Varcha, com o meu amigo e parceiro aqui do canal, que é o Enio. Isso mesmo. Então, aqui embaixo, no box de informações, eu vou deixar o zap do Enio junto com o link lá do espaço do Enio, que você clica e lá vai estar explicando tudo direitinho. Se você quiser comprar tanto a parte de perfumaria e produtos da Jafra, assim como também tem para fazer o cadastro e você aí do outro lado, ó, começar a ganhar uma renda extra vendendo o Jafra, que tem muita qualidade. Então, aqui embaixo, eu vou deixar não o zap dele, vou deixar o link clicável, que aí sim você vai ter tudo bem discriminado, falando direitinho e você vai entender. Tá bom, gente? Então, Jafra, maravilhoso aqui embaixo no box de informações. Então, agora vamos ao próximo. Esse maravilhoso é da dona Eudora. Isso mesmo. E meu cabelo trazendo um chifre, né, gente? Já pensou? Eu falando de perfumes seduzentes com chifre na cabeça, você vai começar que eu sou cornomanso. Enfim, então olha só, o que eu trago como dica também da Eudora é o Rouge, esse maravilhoso que é um eau de parfum da linha E de Eudora. Só que, gente, esse daqui não é tão impactante. Ele é aquele sedutor tranquilo, na dele, sabe? Sem exagerar, mas que é sedutor. Então, é o caso desse bonitinho aqui, uma delícia. E se você usa o hidratante e depois aplica, maravilhosa. Então, Rouge e de Eudora. Muito bom. E vamos ao próximo. Esse daqui eu sei que muita gente aí do outro lado vai ficar muito feliz com essa indicação, porque é um perfume que realmente merece estar dentro dessa seleção incrível que eu fiz pra você aí do outro lado. Crazy Feelings. Esse perfume bem maravilhoso, onde a nota de cravo se destaca muito, trazendo muita sensualidade com seu patchouli terrosíssimo. Então, maravilhoso. Crazy Feelings. Aí, deixa eu botar pra cá. Então, vamos ao próximo. Diferentão, quente, caliente. E é da dona Natura. Chirrais. Esse bonitinho aqui, ó. Amo, gente, esse perfume. Eu fiz backup e comprei quatro. Quatro desse bonitinho aqui. E uso sem pena. Ai, que perfume maravilhoso. Meu Deus. Super seduzente, caliente. Vai deixar você aí do outro lado maravilhosamente bem com seu boy. Então, ó. Chirrais de dona Natura. Vamos ao próximo. Mais um aí que é super, né? Muita gente não gosta. Muita gente ama. Eu sou do time que ama e super indica. Esse perfume que é bem misterioso. Índia misteriosa. Perfume diferentão. Backup, gente. Na época, comprei dois. Já acabou meu outro quadradinho. Agora eu tô esse. Porque agora tá numa embalagem nova, né? Meio boleado. Tô meio assim. Né? Não sei. Esse daqui ainda é muito poderoso. Eu vou comprar essa nova versão pra testar. Que eu já falo logo pra vocês como é que tá, tá? Mas esse perfume é incrível. Incrível. Diferente. Vai muito na pegada do Chirrais. E é incrível. Amo. E é pura sedução. Ou Índia misteriosa. Mahogany. Arrasando. Próximo. Esse daqui é o nosso maravilhoso Scandal Nacional. Com preço bem mais acessível. Com boa fixação. Boa projeção. Que é o, né? Paixão de Patrícia Bravanel pela Jequiti. Esse daqui, gente, lembra muito o Scandal tradicional do Jean-Paul Gaultier. Que ele dá as perninhas pra cima, assim? O tradicional? Pois é. Lembra muito. Só que essa versão aqui mais em conta. Muito mais em conta, né? Lançado pela dona Jequiti nesse frasco lindo. E eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado vai falar. Tá aí? Os perfumes são todos em frascos vermelhos? É. Quase todos. Quase. É, né? Enfim. Patrícia Bravanel. Paixão. E vamos ao próximo maravilhoso? Crazy Choices. A dona Botica não ia ficar de fora, né, gente? Pura sedução. Diferentão. Eu não gostava no início. Agora eu já amo esse perfume. E ele é muito marcante, gente. Muito marcante. Maravilhoso. Delicioso. Crazy Choices. E vamos ao próximo? Esse daqui é um perfume polêmico. Muito polêmico. Muita gente não gosta, mas gente, eu amo esse perfume. Amo. O tradicional, maravilhoso. Mas esse daqui não fica a desejar. Perfumão. E é barato. E você também encontra lá no site Giro Ofertas, num precinho muito camarada. Então visitem o site. O link estará aqui embaixo no box de informações. Estará o cupom de desconto. Mas corram para ver se ainda tem. Que eu não sei se até eu lançar esse vídeo ainda tem disponível lá no site. Que acaba tudo muito rápido lá no site. Como eu já disse, tem preços mais acessíveis. Então vende super bem. Que é o Rumba Passion. Gente, esse perfume é incrível, maravilhoso. E eu amo. Tem resenha dele aqui no canal e vocês vão saber mais a respeito dele. Rumba Passion. Maravilhoso. Vamos ao próximo? Esse daqui, incrível. Foi um dos últimos lançamentos aí da dona Avon. E é um perfume incrível. Merecedor. Super top. Fixa. Projeta. E ele é delicioso. Farway Royale. Gente, esse perfume aqui, para quem eu presenteei, ficou assim encantado. Ficaram... Meu Deus, tá. Ele é muito bom. E ele é muito bom, gente. Ele é incrível. Boa fixação. Boa projeção. E você encontra lá no meu espaço digital da Avon. Incrível. O Farway Royale. E agora vamos trazer o último dessa lista aqui que eu fiz, encantadora, né? Que vocês já viram. Abraçou muitas marcas e muitos valores aqui para agradar a gregos e troianos, né? Como eu falei lá no início do vídeo. E a gente vai fechar com chave de ouro, trazendo um perfume que é uma bombinha. Diferentão, delicioso, maravilhoso, que é o Red Door de Elizabeth Arden. Maravilhoso, maravilhoso. Se daqui você também conta no preço acessível, que ele é um datadão assim mais acessível. Não tem nada de dizer. Ah, eu não posso comprar. É muito caro. Não dá para comprar, gente. Cabe no bolso. Preço de nacional. Muito bom. Então, ó. Red Door Elizabeth Arden. Incrível. Então é isso, meu povo. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.